Encontrei essa casa abandonada. Vamos explorar ela. Bora entrar. Jesus, me guarde, te guarde. Para entrarmos aqui dentro. Opa! Sou o Lucas Fouke. Só estou filmando. O que é isso? Que assustador. Está lá, estemos aqui. Que assustador. Pessoas que já não estão mais neste globo, habitaram nesta casa assustadora. Vamos entrar. Doideira, hein? Que assustador. Ainda tem papel. Temo. Guarda-roupa. Assustador. Teias de aranha, um ventilador velho. Houve um barulho. Bora, bora, bora. Não sabemos o que é. Casa abandonada. Assustadora. Me siga, comenta e compartilha. Se quiser mais vídeos em locais assustador. E aí